A gente vai fazer uma comparativa desse quadro aqui ó, e vai dar dica, vai dar dica, o que você tem que fazer para cá, então é só comparativa, é diferente dos espectrofotônomos, aqui tem padrão e amostra, padrão seria o quadro, já fez as duas leituras, algumas idades está bem mais escuro, está bem mais avermelhado, eu fiz pouco, eu faria muito, eu cortaria. Então nesse caso aqui você tem que cortar bastante vermelho, depois você tem que traliar colocando a origem predominante dessa forma, então aqui é a luminosidade e aqui é a tonalidade. Tonalidade, até para onde ele está puxando e para onde você tem que levar as referências, se entrar alguma onda escura, se entrar fruto não, é? É, entre a preta, vai 245 preta. Ah, então tirou. Tu vai me ver bastante, é preto, está muito truco. Certo, está bom.